Foi o DJ Alex BNH que falou Cuida bem de mim hoje porque você não sabe quem eu serei amanhã É o DJ Max, mané Se ficar puta é pior Aumenta o volume da putaria aí que o Alex chegou, tá? Soca, 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 eu tô ch Gustavo Tá achando que eu tô brincando? Tá achando que eu tô brincando? Então sarra na pica pra tu ver Minha piroca latejando Soca, 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 soca Minha piroca latejando Soca, 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 soca Minha piroca latejando Tá achando que eu tô brincando Tá achando que eu tô brincando Tá achando que eu tô brincando Então tá rosa, fica pra tu ver E a piroca latejando E a piroca latejando E a anaconda acordando E a piroca latejando Aumenta o volume da putaria E o Alex chegou Tá achando que eu tô brincando Tá achando que eu tô brincando Então sarra na pica pra tu ver E a piroca latejando E a piroca latejando E a piroca latejando E a anaconda acordando E a piroca latejando Tá achando que eu tô brincando? Tá achando que eu tô brincando? Tá achando que eu tô brincando? Então sacana, pica pra tu ver E a piroca latejando E a piroca latejando E a anaconda acordando E a piroca latejando Aumenta o volume da putaria E o anaconda acordando E a piroca latejando E a piroca latejando Obrigado.